Pretendo falar de um novo tipo de cavaleiro, absolutamente desconhecido nas eras precedentes, que, sem poupar energias, trava uma luta num duplo fronte, uma luta contra a carne e o sangue, mas também contra os espíritos malignos espalhados nos ares, disse São Bernardo de Claraval. Fala, galera! Bora continuar a série Caminho dos Templares. A gente já tá no sexto episódio. Se você não sabe do que eu tô falando, caiu aqui de paraquedas. Eu tô fazendo uma playlist completíssima, contando toda a história dos Templários, ano a ano, movimento a movimento, em uma timeline. Eu já vou deixar os vídeos aqui em cima pra você acompanhar tudo. E hoje a gente vai ver as duras batalhas que os Cavaleiros Templários lutaram junto do grande Ricardo Coração de Leão na Terceira Cruzada. Mas antes, já sabe, macha nada no like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha este vídeo com os amigos. Após a tomada de Jerusalém por Saladino em 1187, o Papa Gregório VIII clama por uma nova cruzada. Finalmente, os Templários vão receber a ajuda da Europa pra acabar de vez com Saladino, e assim restaurar os Estados Cristãos no Oriente. Mas será? Entre 1189 e 1192, Felipe II da França, Frederico Barbarossa do Sacro Império, e Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra, se juntam na conhecida Terceira Cruzada, também chamada de Cruzada dos Reis. Depois de anos de derrotas, os Estados Cruzados mergulham em uma crise política, uma crise econômica e uma crise militar. Saladino tomou grande parte do que era dos cristãos, restando apenas os Estados mais ao norte. Durante esses anos de cruzadas, uma série de tratados legais são escritos pra regerar a administração cristã no Oriente Médio, e eles são conhecidos como os Assizes de Jerusalém, escritos em francês arcaico. Dentro do que foi escrito nesses tratados, se estabeleceu uma forma de sistema feudal no Oriente Médio, que repartia as terras entre os nobres, dando melhor administração para os Estados, assim como acontecia em vários reinos da Europa. E como a gente viu até aqui, os Cavaleiros Templários se beneficiaram muito desse sistema. Eles obtiveram o controle de vários feudos. A palavra feudo significa, literalmente, pedaço de terra. Então, os Templários receberam várias terras no Oriente. Com Saladino tomando grande parte de tudo isso, os Templários ansiavam por derrotá-lo, não apenas pela glória e pelo cristianismo, mas também para poder reaver as suas terras. Quando o Papa anuncia a Terceira Cruzada, os Templários comemoram. Eles mal podem esperar pelas vitórias que vão vir. Mas a Terceira Cruzada começa dando errado. O rei francês, logo depois que chega, briga com Ricardo e volta para a Europa. O imperador Barbaruiva morre a caminho do Oriente. Provavelmente, ele teve um ataque cardíaco enquanto atravessava um rio. No vídeo dele, eu comento mais sobre isso. E ele morreu afogado. Assim, Ricardo Coração de Leão teve que tocar sozinho a Terceira Cruzada. Mas ele teve muito apoio dos Templários para isso, para poder enfrentar o Saladino. Mesmo assim, os primeiros meses foram terríveis e teve um cerco que foi difícil demais para os cristãos no Oriente. Em 1190, depois de serem quase aniquilados pelas forças de Saladino no começo das cruzadas, Ricardo Coração de Leão passa a ajudar a reconstruir a força militar da Ordem Templária. Agora que Ricardo está no Oriente Médio, ele pode ajudar diretamente as forças templárias ali, com dinheiro. Primeiro, ele começa a investir o dinheiro inglês na reconstrução da Ordem Templária. Ele dá forças para que eles continuem ajudando na luta contra os muçulmanos. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando muito mais sobre todos esses temas em profundidade. Aqui é uma timeline em profundidade cada um desses temas, principalmente sobre as cruzadas, tudo das cruzadas. Eu tenho uma playlist, vou deixar aqui a playlist das cruzadas, que aborda todos esses temas. Principalmente como Ricardo Coração de Leão quase quebrou os cofres da Inglaterra investindo muito mais do que ele podia na sua campanha da Terceira Cruzada. Entre 1189 e 1191 acontece o Cerco de Acre. Os templários ajudaram na captura de Acre durante o Cerco de Acre, uma grande cidade portuária na Terra Santa, importantíssima pela estratégia militar e também pelo comércio. E esse foi um dos primeiros confrontos da Terceira Cruzada. O Cerco de Acre foi um dos primeiros confrontos, mas o cerco da cidade durou quase três anos, acabando apenas em julho de 1191, com a vitória cruzada. Só que durante esse cerco, a nobreza cristã no Oriente sofreu muito. Existiam poucos recursos para manter o cerco e a batalha quase foi perdida diversas vezes. Em 1191 aconteceu a famosa Batalha de Arsuf. Na tentativa de Ricardo Coração de Leão chegar até Jerusalém, ele faz um jogo militar com Saladino, quase como uma dança entre os exércitos. Eles vão se cercando, se movimentando, testando um ao outro, até que finalmente o confronto massivo entre as duas tropas, entre Saladino e Ricardo Coração de Leão, acontece. Indo de Acre para Jafa, perto de Arsuf, na Palestina, Saladino encontra as tropas de Ricardo Coração de Leão em 7 de setembro de 1191. Essa foi uma batalha bem dura e bem sangrenta, que só foi ganha pela inteligência de Ricardo e pela força dos cavaleiros, principalmente os hospitalários e os templários. Eu tenho um vídeo completinho que explica toda a movimentação dessa batalha, mas é legal a gente comentar que os templários, liderados pelo seu grão-mestre Roberto IV, foram colocados na vanguarda do exército, na frente, e eles iam atacando sem freios, derrubando todos os muçulmanos que ele encontrasse pela frente. Os templários, lembra? Eram os bichos doidos da Idade Média, eles iam, não queriam saber, eles queriam, é treta. Em 1191, os templários compram a ilha de Chipre de Ricardo Coração de Leão por 25 mil peças de prato. O preço, cada lugar, eu vejo uma moeda diferente, mas foi um valor. Compraram a ilha de Ricardo. Nessa movimentação do Ricardo pela terceira cruzada, e cheio de dinheiro ou não, o rei inglês conquista a ilha de Chipre dos bizantinos. Lembra que os bizantinos, o começo das cruzadas, quando a gente viu nos vídeos das cruzadas aqui no canal, era pra ajudar os bizantinos? Ricardo Coração de Leão toma a ilha dos bizantinos, e ele usa essa ilha porque grande parte dos territórios dos cruzados já tinham sido tomados por Saladino. Então, essa ilha, no meio da rota marítima ali entre Europa e Oriente Médio, serviria como uma base bem segura para as tropas e para o abastecimento logístico da campanha. Em 1191, com Acre tomada e outras cidades importantes, Ricardo já não tem mais tanto uso para a ilha de Chipre, e ele resolve vender. Na verdade, os templários pedem, praticamente, Ricardo doa a ilha de Chipre para os templários. Era um valor grande, mais simbólico para toda a riqueza e todo o valor da ilha. Isso porque, sem Jerusalém, os templários perderam sua base natal, que ficava lá no templo de Al-Aqsa, na mesquita de Al-Aqsa, no templo de Salomão. E Ricardo vende, dá a ilha para servir como um novo ponto logística, nova base para as movimentações militares e financeiras dos templários. Isso faz parte daquela grana que Ricardo dá aos templários para a sua reconstrução e fortificação. Fala assim, ah, tá bom, eu vou ajudar vocês a reconstruírem, a ter uma nova base, toma a ilha de Chipre, me dá uma graninha aqui para a gente fazer um acordo, mas toma aí, cuida dessa parada. Só que em 1192, acontece o massacre de Chipre. Esse é um episódio pouco falado da história dos templários, porque como eu falo aqui no canal, não tem bolzinho na história, os templários foram tudo o que foram, mas também tem a parte obscura, a parte ruim dos templários. E a gente tem que mostrar aqui também. Os templários compram lá a ilha de Chipre de Ricardo e assim como no resto das suas terras, em todo lugar, eles começam a cobrar impostos, né? Eles começam ali a cobrar impostos, a fazer seus negócios, só que com isso o povo de Chipre ficou bem bravo, ficou puto e começaram várias revoltas por toda a ilha. Os historiadores dizem que existiam poucos templários na ilha, cerca de 20 homens apenas, o resto estava todo lutando ao lado de Ricardo lá no continente. Além da população estar bem brava com os templários por causa dos impostos e das taxas, os ciprianos eram mais alinhados com a filosofia ortodoxa da igreja bizantina do que com a filosofia da igreja católica romana dos templários. E pra botar ainda mais lenha nessa fogueira, os templários, além de cobrar taxas, estavam tentando recuperar a todo custo o seu investimento na ilha e quem sofria com tudo isso era o povo. Os templários receberam um aviso ali no dia de Páscoa que a população faria uma revolta ali no dia da Páscoa e todo mundo, todos os templários que estavam por ali, correram pra se esconder na fortaleza templária. Só que, na verdade, os historiadores dizem que não existia revolta alguma, foi uma informação falsa, mas temendo por suas vidas, os 20 templários, contra uma população inteira, se reorganizaram no castelo e decidiram não esperar, mas sim atacar e acabar com todo mundo que eles encontrassem pela frente. Foi um massacre gigantesco de civis. Os templários mataram qualquer um que estivesse na rua, homens, mulheres e crianças. Pouco depois desse episódio trágico pra Ordem Templara, eles decidiram se desfazer e venderam a ilha pra Gui de Lusinã e se desfizeram da ilha pra esquecer esse evento trágico pra sempre. Também em 1192, acontece a Batalha de Jaffa. Essa foi a batalha final da Terceira Cruzada e, apesar de ter sido ganha pelos cruzados, marcou o fim do confronto entre Saladino e Ricardo Coração de Leão, que não conseguiu conquistar Jerusalém. O que acontece é que o dinheiro europeu tava acabando, a Inglaterra tava com os cofres vazios, quase, a guerra tava muito acirrada, ninguém conseguia avançar mais e Ricardo precisava voltar pra Inglaterra pra resolver a sua vida pessoal, porque João, o seu irmão, tava querendo tomar o poder. Então, era voltar pra Inglaterra e não perder o reinado ou ficar ali e continuar batendo no Saladino, sei lá por quantos anos mais. Nisso, Ricardo e Saladino assinam uma trégua que põe fim na Terceira Cruzada. Eles não conseguiram reconquistar Jerusalém, mas pelo menos nessa trégua o Saladino permite que os peregrinos cristãos voltem a visitar a cidade de Jerusalém. 1.198 Através da bula papal de Lecte Filho e Nostre, nossos filhos amados, a igreja garante aos Temparos o controle e uso total das doações que eles recebiam. E eles podiam fazer isso sem prestar conta do que faziam com os bens. O que que tá dizendo o Papa aqui? Cara, Temparos, tudo que vocês receberem como doação à sua ordem, vocês podem fazer o que vocês quiserem com esse dinheiro e não precisa registrar nada, não precisa contar nada para ninguém, faz e bora. Ou seja, ainda mais poder político e econômico para os Templários. Em 1202, um Templário chamado Heimard é nomeado tesoureiro da coroa francesa por causa das grandes noções de contabilidade que a ordem possuía. A gente vê que mesmo com toda a derrota militar, os Templários ainda saem mais fortalecidos na esfera econômica e política. Não só eles podem arrecadar e não prestar contas e fazer o que quiser com dinheiro, mas até os reis medievais começaram a nomear Templários para cuidar dos seus tesouros e isso porque os Templários são bancários, tem uma grande noção de contabilidade. Eles conseguem fazer essas transações que a gente falou nos outros vídeos de o cara dar o dinheiro na Europa e vai sacar lá no Oriente Médio, empréstimos, todo esse conhecimento financeiro que os Templários adquiriram, os reis queriam. Então eles começaram a contratar Templários para cuidar dos seus tesouros, para cuidar das finanças dos reinos. Guarda essa informação porque isso vai ser especialmente importante para o fim da ordem Templária. E continua seguindo aqui a série porque em breve a gente vai falar do terrível fim dos Templários e por que a ganância econômica deles foi o fim dos Templários. Entre 1202 e 1204 os Templários participam da quarta cruzada, chamada também de cruzada comercial. Ela foi uma cruzada ali que não teve muito resultado, durou apenas dois anos, só que o grande expoente dessa cruzada foi a conquista, o saque ali de Constantinopla. Então, pô, não conseguimos nada, vamos invadir Constantinopla. Foi uma coisa muito louca. Nesse vídeo aqui sobre o Império Bizantino, vou deixar aqui, eu falo mais sobre o saque de Constantinopla. 1210, os Templários constroem o castelo de Gástra, no norte do Chipre. Mesmo tendo vendido a ilha, os Templários saem de Jerusalém. Eles não têm mais Jerusalém. Então, eles precisam de um novo lugar, uma nova base para ser o seu forte, a principal base dos Templários. E eles fazem isso no norte da ilha de Chipre. A ilha de Chipre, como eu falei, fica no meio da rota marítima entre a Europa e o Oriente. Então, para os Templários, que era uma ordem tanto militar quanto comercial, é uma base perfeita para os seus negócios. No continente cruzado, os Templários se estabelecem na cidade de Acre. Então, o principal ponto Templário é na cidade de Acre, no continente, no Oriente Médio. E a sua base principal fica na ilha de Chipre, ali entre a Europa e o Oriente Médio. Em 1210, acontece o Cerco de Aldamus. O Cerco de Aldamus é uma batalha da reconquista que aconteceu em 1210, onde o Reino de Aragão, junto com os Cavaleiros Templários e os Cavaleiros Hospitalários, atacam, contudo, as forças do Califado Al-Muada. Os cristãos conseguem enotar os muçulmanos nessa batalha e ela é muito importante para o avanço da reconquista, porque eles tomaram o importante castelo de Ademus. Então, eles podiam agora se preparar para a próxima batalha, que essa sim foi a principal batalha de toda a reconquista. Em 1212, acontece a famosíssima Batalha de Las Navas de Tolosa. Essa batalha, a Batalha de Las Navas de Tolosa, também conhecida como Maracate Al-Oqabi, que em árabe significa a Batalha da Punição, pra você ver como o bagulho foi feio, foi um confronto épico que aconteceu no dia 16 de julho de 1212 e marcou profundamente a história da reconquista da Península Ibérica. De um lado, estava toda uma coalizão de vários reinos cristãos da Península Ibérica, apoiados por vários cruzados vindos de toda a parte da Europa e principalmente apoiada pelos cavaleiros templários. Do outro lado, estava um grande exército islâmico, composto por tropas de todo o Magrebe e das taifas muçulmanas, que eram os estados muçulmanos ali na Península Ibérica, que dominavam toda Andaluzia, ou seja, foi praticamente um confronto de todas as forças que competiam pela Península Ibérica. Até esse momento, as forças eram entre ali um estado e outro, eram ações pequenas. Essa foi a grande batalha da Reconquista, uma das maiores batalhas de toda a era que a gente conhece como a Reconquista. Sob o comando de Muhammad al-Nasir, da dinastia Bereberi dos Almodas, os muçulmanos estavam prontos para defender o seu território e os cristãos estavam prontos para conquistar tudo de volta, reconquistar a Península Ibérica. A batalha aconteceu no Castilho de La Cuesta, que hoje chamamos de Castro Ferral, que fica na província de Jaén, na Espanha. Os muçulmanos contavam com cerca de 30 mil homens e os cristãos tinham apenas metade disso, 14 mil. Mesmo assim, as forças cristãs ganharam de lavada. Eles mataram quase todo o exército inimigo. No meu vídeo sobre a Reconquista, eu falo melhor sobre essa batalha que foi uma derrota brutal para os muçulmanos na Península Ibérica. Tão brutal que marca o ponto de virada na história da Reconquista. Essa batalha, depois dessa batalha, a queda do domínio muçulmano na região foi gigantesca. Em poucos anos, ele garantiu que a Reconquista chegasse quase no fim da Península, só sobrando no sul, Granada. Em 1213, Dillain de Montredon, mestre dos Templários na Espanha e Aragão, é indicado para cuidar de Jaime I de Aragão. Ele tinha apenas cinco anos. Em 1215, o Templário Emmerich, mestre da Ordem da Inglaterra, é um dos signatários como testemunha da Magna Carta regida por João Sem Terra. Então, tem um Templário que é um dos signatários da famosíssima Magna Carta. Sobre o João Sem Terra e a Magna Carta, eu vou deixar também esse vídeo explicando tudo. Se não tiver aqui em cima, vou deixar aqui embaixo. Em 1216, seguindo a expansão comercial dos Templários na Europa, eles recebem acesso irrestrito e sem taxas aos portos da cidade de Marsella, na França, na costa do Mediterrâneo. Eu já falei nos outros vídeos como os Templários estabeleceram grandes rotas comerciais entre o Oriente e a Europa. A cidade de Acre que a gente falou aqui virou um importantíssimo porto comercial para os Templários e agora eles tinham acesso ao porto de Marsella, na França, para escoar essa rota comercial e financeira e eles não precisavam nem pagar a taxa para usar esse porto. Em 1217, começa a construção da Fortaleza Templária, o Chateau Pelerin ou Castelo de Pelerin em Jerusalém. Os Templários estão ganhando cada vez mais poder político e comercial, mesmo com a decadência militar das cruzadas no Oriente Médio. e agora vai começar a quinta e a sexta cruzada. A gente está quase chegando no final dessa história que termina com um evento trágico dos Templários, tudo por causa do poder econômico que eles ganharam e, é claro, da inveja. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo dessa série e eu já vou deixar aqui a playlist para você assistir tudo até esse ponto. Falou!